Meditação Namastê, tudo de bom pra você. Suavemente, tome consciência do fluxo de ar dentro de você. Inspira, respira, observando o ritmo, observando a temperatura. Observando o volume da respiração. Inspira, respira. Suavemente, inspiração para o homem, respira. Inspira, respira. Novamente, inspira. Inspira, respira. Inspira. Am... Am... Consciência... O fluxo de ar dentro de você. Inspira. Inspira. Observe o fluxo de ar. Atravessando você. Inflando. Desenvolvendo cada pedacinho. Cada selo. Som. Som. Observe que para além da sua vontade, o fluxo vital segue o seu sistema. Som. Inspirando. Inspirando através do seu corpo. Som. Som. Tome consciência do seu coração. Som. Suavemente. Deixe que sua consciência repose. Sobre o ritmo do seu coloração. Som. 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 Observe. O fluxo de movimento de sangue no seu sistema, a partir do seu coração. Dá para pegar ele de cima aí, ó? Som. 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 Depende. Living, a inteligência que governou o fluxo de energia vital através do seu coração. Som. So... 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 Ame consciência das suas emoções. Sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Observe como as emoções atravessam a sua mente. Inspira... Respira... Respira... So... So... Ame. Nesse momento... Você apenas suavemente observa como as emoções atravessam o seu sistema. So... Empurrando, puxando... Esquentando, esfriando... Comprimindo, expandindo... So... So... Um... Um... образом... Um... 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 Defina... Neste momento, você larga qualquer pretensão de controlar as emoções. Neste momento, você apenas contempla o rio caudaloso de emoções, que muitas vezes te arrasta com reverência. Respira. 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 Veja que sua consciência agora repouse sobre os pensamentos. Veja como os pensamentos sopram através do seu sistema. Respira. Suave, confusa, tranquila, agitada. Respira. 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 Palabras. Respira. Respira. Neste momento, todos os pensamentos são bem-vindos, eles apenas são o brinquedo pelo qual o universo atravessa o seu sistema. Relaxe qualquer pretensão de controlar esses ventos que atravessam o seu sistema. Deixe vir, deixe... So... So... Mais uma vez... Tome consciência do observador que observa todos os pensamentos, emoções, sensações. Contemple o observador. Respira... 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 So... Neste momento, há apenas contemplação conscienciosa, harmoniosa. Respira... Absolutamente compreensível. Tudo é uma simples manifestação de consciência. So... 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 Amém. 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 Deixe que sua consciência retorne para a superfície. Deixe que os sentidos voltem a estar ligados, comprando. Deixe a conta das mãos. Deixe uma bocejada despeguiça. E se te parecer uma ótima ideia, dá uma deitada e descanse um pouquinho. Se você quiser continuar sentado, aditando suavemente, esteja como preferir. Venha você também conhecer como estar bem dentro de você. Namastê.